Opa pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar vocês a baixarem script aqui no Muscle Legends. Para quem não sabe o que é o script e o que lê faz, é bem simples. Você vira um deus e todas as leis da física para você não é nada. Aqui meu script escondido, com ele você consegue fazer muitas coisas, desde como matar o servidor inteiro, a bugar pet mais rápido, farmar rebirte e muito mais. Vou mostrar uma coisa. Onde é que eu tô? E tem muito mais gente, olha esse soco super rápido, com ele consigo bugar pet bem mais rápido. E também dá para treinar força com a velocidade no máximo, e muito mais. A gente tem como matar o servidor inteiro com esse script. Vou mostrar o script do torneio para vocês. Tamo aqui e Pedrinho Lendário tá no servidor. Se você não sabe porque o apelido dele é Pedrinho Lendário e achar ele no servidor, recomendo pedir desculpas imediatamente e dar sua conta para ele. Porque se o cara ficar bravo, nem conto o que acontece. Eita script foi ativado e olha isso mano, eu dou o TP no cara e mato ele imediatamente. Bem então o sem enrolação tá na hora do tutorial, ensinando a baixar o script. Primeiramente, precisamos baixar o executor. O que é o executor? O executor é o aplicativo que vai executar o script. Um exemplo para você jogar Muscle Legends. Muscle Legends, precisa ter o Roblox instalado né? Mesma coisa com o script. O script precisa ter o executor. É bem fácil baixar. Eu tô aqui no site do executor. E é só baixar. Deixei o link na descrição do vídeo. Primeiramente, você irá precisar desinstalar o seu Roblox normal. Ah, é só baixar o executor e aguardar. O executor é quase que idêntico ao Roblox normal. Só muda que dá para colocar script. Bem, o executor já está instalado. Agora é só abrir ele e ir para o Muscle Legends. Tamo aqui e a primeira coisa que aparece são esses botões. Você irá clicar no primeiro botão de cima. Agora precisamos adicionar o nosso script. Clique no botão azul de cima ponto e vai aparecer para colocar o nome do script. E o script em si, vou deixar o script na descrição do vídeo. Após, aí é só salvar e colocar para executar o script pronto. E talvez você precisa da Key. A Key permite você usar o script. Tem como pegar pagando e de graça. Mas aí é um pouco mais complicado. Vou deixar um vídeo ensinando. Caso pedir Key, vai aparecer um link para copiar. Aí é só copiar e colar o link na internet. Acompanhem o vídeo. Bem, esse foi o vídeo de hoje bem rápido sem enrolação. E se tem algo que você não entendeu, comenta aí que posso estar respondendo. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.